O trânsito em meia pista, aqui no período que vem de Cocal do Sul para Criciúma, bem na entrada do São Simão. Acontece que a nossa reportagem foi chamada também por moradores aqui do bairro, reclamando de um problema que poderia ser maior aqui ao lado direito, onde tem uma abertura no asfalto, na camada asfáltica. A Defesa Civil está aqui, Fred Gomes e a equipe já verificando o que poderia estar acontecendo no local. E, na verdade, apesar da cavidade ser bem junto ali ao calçamento, ela é profunda, ela é profunda. O Osmar é morador aqui do bairro e que entrou em contato conosco para falar a respeito da situação. Osmar, me parece que não é a primeira vez que acontece problema desse tipo aqui no São Simão, não é? Não, não é a primeira vez. Não é a primeira vez, não. Já várias vezes acontece aqui. Aí ontem eu fui lá na polícia, pedi para a polícia, a polícia veio aqui e botou esses cones com essas fitas. Aí depois, mais tarde, a polícia veio, botou os cones e botou os tânsito pelo bairro. A turma do bairro, ficaram bairro, vieram aqui e tiraram, puxaram para cá de novo. E aí está aí as tuas tânsito. O que poderia ser essa cavidade aí? É porque ali passa um esgoto e a travessa aqui vai para lá. E eu acho que foi o Dan ali que estourou. Provavelmente, né? O Fred Gomes talvez ainda não tenha nada para falar para nós a respeito do que poderia ser. Mas, na verdade, olha, a situação aqui é muito... A cavidade, ela não é tão larga, né? Não é tão... no sentido da periferia não é tão grande. Mais para baixo aqui, onde nós estamos pisando, por exemplo, está tudo oco. Está tudo oco aqui, onde nós estamos pisando. Vamos ver o amigo. Tudo bem? Tudo bem. O que é que poderia ser isso aí? Com certeza foi... rompeu um tubo, né? E aí a água está puxando material e está deixando o oco. Nós vamos abrir aqui para ver o que é que vamos fazer. Tá bom. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Deixa eu falar com o Fred Gomes, que está aqui ao telefone, mas conversa conosco. Então, no momento em que a gente grava a reportagem, o Fred nos dizia que ficou sabendo ontem à noite. Eles estiveram aqui, mas como era muito escuro, não tinha como ter mais ou menos noção do que estaria acontecendo. Mas a informação do Osmar é que provavelmente o dreno de baixo rompeu, né? E isso aí, se não for tratado logo, pode gerar uma situação pior. Fred, a gente sabe que é prematuro, está chegando agora, esteve ontem à noite aqui. O que poderia ser, na verdade, isso? Então, Beto, meu cumprimento a todos que nos assistem. Provavelmente, Beto, pelo que a gente fez nessa análise preliminar aqui, seja um problema de drenagem. Então, a gente vai avaliar, a gente vai entrar em contato com o responsável aqui, que é uma rodovia do Estado aqui, né? O que eu não posso fazer nesse caso é me omitir num caso de risco desse, né? Então, a gente veio aqui para avaliar. A manutenção aqui ocorre por conta do Estado. Se a gente ver que tiver algum tipo de risco, eu vou fazer os encaminhamentos que forem necessários para a população. Até por conta de que até onde está a demarcação, mais ou menos, do cone, ele está bem oco aqui. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado, até para não colocar a vida do cidadão que trafega por aqui, que é um tráfego bem intenso e em risco, Beto. Eu percebi que você deitou no asfalto, você olhou por baixo. Então, na verdade, o trânsito aqui de um... e aqui passa muito caminhão também, perigoso, né? Exatamente isso, Beto. Por isso que a gente vem, faz toda essa análise, faz todo o controle da situação, né? E a gente agora já faz... eu já estava aqui no telefone, como você bem falou, tentando falar com o responsável aqui pela rodovia, que é o Tafembach, já para trocar uma ideia com ele, para ver como que vai proceder essa manutenção. Muito obrigado. Sempre prestativo para atender a reportagem do linha verdade. SC-108, como referência em frente ao Santa Clara, que é o residencial na entrada para o bairro São Simão. parte do dreno rompeu, está perigoso, porque até onde está o cone, aqui no meio da pista, até aqui na parte de baixo está tudo oco e o trânsito de caminhão, carga pesada, aqui está realmente muito perigoso. A gente continua acompanhando a situação e vamos trazer para você, provavelmente, no linha verdade de amanhã, já a solução desse problema. Come on.